Sábado, 26 de maio, às 10 horas da manhã, um evento diferente, inédito, inovador, com uma proposta de integração entre pais e filhos, num momento com um youtuber, nome dele, Marco Túlio. Uá, por que um youtuber? A gente sabe que hoje, esta profissão é uma profissão mais atualizada, mas será que não sabemos, daqui a 5, 10, 2, 1 ano, quais serão essas próximas profissões? Essa pergunta, provavelmente, recorrentemente, as famílias fazem. Então, caros pais, queridas mães, que vocês possam se juntar a nós. Eu sou Sandra, Sandra Garcia, diretora pedagógica da MindLab, parceira da escola de vocês, com o mesmo compromisso, formação integral, preparação desse jovem para um futuro melhor, desenvolvendo habilidades. E nós, intencionalmente, pensamos em como falar mais perto desse jovem e atingir o coração desta criança em fase de desenvolvimento. Sabemos que é uma fase difícil, é um momento de adolescência onde eles fazem muitas perguntas, querem correr riscos, e os pais, muitas vezes, se não estão tão próximos, acabam ficando distantes para o resto da vida. Então, o nosso convite é intencional, assista junto, faça suas observações, críticas, sugestões, analisem as razões pelas quais este jovem de 22 anos chegou a um sucesso na vida e soube usar as suas habilidades a favor do desenvolvimento. Então, não percam, sábado, dia 26, às 10 horas da manhã, e teremos um canal aberto para ouvir vocês, porque o que nós queremos é colocar em prática uma escuta ativa. Vamos ouvir os jovens, vamos ouvir as famílias, vamos ouvir vocês neste momento que para nós é bastante importante e intenso.